Quais são os requisitos para se tornar Papa e liderar mais de um bilhão de fiéis na Igreja Católica? Seja católico e homem, mesmo que magro, embora um católico dominical regular possa se tornar Papa, isso raramente acontece. Porque tornar-se Papa não é como tornar-se presidente. Você não pode simplesmente concorrer a um cargo público. Selecionar o Papa é um trabalho interno e os homens que o fazem são os cardeais. Teoricamente, qualquer homem católico pode ser escolhido como Papa, mas na prática preferem promover um dos seus. Um não cardeal não se tornou Papa em mais de 600 anos. Embora não seja um requisito oficial, é um requisito oficial não oficial. Assim, para se tornar Papa, primeiro você precisa ser cardeal. E para fazer isso, você precisa começar a subir na escala corporativa católica. Para se tornar padre na Igreja Católica, é necessário treinamento profissional, ao contrário de algumas igrejas onde é possível ser ordenado preenchendo um formulário online. Então você vai precisar de muita educação, geralmente um diploma universitário em filosofia católica e depois um mestrado em teologia. Além das qualificações educacionais, é necessário ser solteiro e estar disposto a permanecer celibatário para ser oficialmente ordenado sacerdote. O que permite administrar uma igreja católica ou trabalhar com outro padre. Mas você quer seguir em frente. E para fazer isso, você precisa assumir o cargo do homem que acabou de fazer de você padre. Passou dois tornar-se bispo. Os bispos são um grupo muito mais seleto. Embora existam cerca de 400 mil padres católicos em todo o mundo, existem apenas cerca de 5 mil bispos. Padres possuem igrejas, bispos possuem catedrais e supervisionam várias igrejas locais. Para avançar na carreira, espere que um bispo da sua área se aposente aos 75 anos ou morra antes disso, liberando espaço para você. Mas você não pode simplesmente se inscrever porque já existe uma lista secreta de bispos em potencial que era atualizada a cada 3 anos com base em quem os atuais bispos da sua área acham que seria um bom substituto para um deles estar nessa lista. Além de o requisito óbvio de ser uma pessoa piedosa, você também deve ter pelo menos 35 anos, ser padre há pelo menos 5 anos e ter doutorado em teologia ou equivalente. Supondo que você seja tudo isso, seu nome pode ou não estar na lista secreta. Os bispos locais entregam então essa lista ao embaixador do Papa no seu país, conhecido como Núncio Apostólico. O Núncio escolhe três padres da lista, faz uma pesquisa aprofundada sobre eles, realiza entrevistas e seleciona aquele que considera melhor. Mas ainda não acabou porque o Núncio envia o seu relatório à cidade do Vaticano e ao Congresso dos Bispos que ali trabalham, analisando potenciais nomeações de todo o mundo. Se o Congresso dos Bispos não gostar de nenhum dos três candidatos, pode dizer ao Núncio para recomeçar votando a lista, escolhendo outros três candidatos, fazendo mais pesquisas, mais entrevistas e enviando os resultados. Quando o Congresso dos Bispos fica satisfeito com um dos candidatos do Núncio, esse nome é dado ao Papa, que pode rejeitar o candidato e recomeçar todo o processo. A substituição de um bispo pode levar meses ou anos desde a vacância. Se um bispo em sua área se aposentou ou morreu na hora certa, e você estava na lista secreta de bons padres, e o Núncio escolheu você e você passou pela entrevista, e o Congresso dos Bispos o aprovou, e o Papa não vetou você, agora você é bispo, mas ainda não está no topo. A penúltima promoção é o terceiro passo para se tornar cardeal. Apesar do nome tique e dos traias vermelhos elegantes, que combinam, os cardeais não são os chefes dos bispos. São bispos apenas com um título adicional e responsabilidades adicionais, a mais notável das quais é a eleição do novo Papa. Para se tornar cardeal, é necessário ser nomeado pelo Papa. Dos cinco mil bispos, apenas cerca de duzentos são cardeais. Se a sua ambição chamar a atenção do Papa, e ele o nomear cardeal, agora é só esperar pela morte ou aposentadoria dele. E com os Papas, a morte é muito mais provável. Quando isso acontece, os cardeais com menos de oitenta anos são levados para a cidade do Vaticano, onde ficam isolados do mundo exterior, presumivelmente tirando seus telemóveis, tablets e pombos-correio. Após o isolamento, a eleição de um novo Papa pode começar. Essas eleições nunca são idênticas, pois o ex-Papa deixa instruções sobre como deseja que seus substitutos sejam escolhidos. Em geral, os cardeais votam na Capela Sistina quatro vezes por dia. Para se tornar Papa, um deles deve obter uma maioria de dois terços. Há uma grande dose de não se deve ser muito precipitado aqui, já que os cardeais não apenas levantam a mão ou usam um moderno sistema de votação preferencial, mas em vez disso escrevem um nome em um pedaço de papel, ficam diante do altar e dizem uma longa frase em latim antes de votar oficialmente. Após os cardeais votarem, os votos serão contados e queimados. As emissoras de TV usam câmeras super modernas de transmissão ao vivo em HD para observar uma chaminé e verificar a cor da fumaça. A eleição de um Papa demora muito tempo devido à falta de um novo Papa, ao autolimiar de vitória e ao processo de votação tediosamente lento. Duas semanas de votação quatro vezes por dia, com um dia por semana reservado para oração. A duração recorde é de três anos. Se eventualmente ganhar o apoio dos colegas cardeais, há uma última coisa a fazer antes de se tornar Papa. Escolha um novo nome sem regras formais. Você pode se nomear como quiser, mas é tradição usar o nome de um Papa anterior. Após a aceitação do seu novo nome, as cédulas finais são queimadas para fazer a fumaça ficar branca e anunciar ao mundo que um novo Papa foi escolhido. Então essa é a carreira, nascer na metade direita da população, tornar-se um entre um bilhão de católicos, depois um entre quatrocentos mil padres, depois um entre cinco mil bispos, depois um entre duzentos cardeais. Espere que o atual Papa mora ou se aposente e convença dois terços dos seus colegas cardeais a selecioná-lo como o único Papa. Amém.